Vamos ou não vamos? Vamos! Então vamos, Vania Carvalho! Em tudo o que eu faço, às vezes não estás nem aí, às vezes sou tua princesa, mas não tenho a certeza, se reparas mesmo, mesmo em mim, eu solto o meu cabelo, ponho um batom vermelho, deslizo e volto bem na tua frente, e tu nem me ligas, que há vontade de te arrancar, esse jeito convencido, imagina o perigo para ti, se te apaixonares, tu hoje vais olhar para mim, tua boca vai dizer que sim, Sorriso nos lábios, corpo arrepiado, que o desejo não tem fim, a noite vai ser para nós dois, não sei o que virá depois, não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós. Eu solto o meu cabelo, ponho um batom vermelho, deslizo e volto bem na tua frente, E tu nem me ligas, dá vontade de te arrancar, esse jeito convencido, imagina o perigo para ti, se te apaixonares, Tu hoje vais olhar para mim, tua boca vai dizer que sim, sorriso nos lábios, corpo arrepiado, que o desejo não tem fim, a noite vai ser para nós dois, não sei o que virá depois, Hoje, não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós, tu hoje vais olhar para mim, tua boca vai dizer que sim, sorriso nos lábios, corpo arrepiado, que o desejo não tem fim, A noite vai ser para nós dois, não sei o que virá depois, não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós, não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós. Vânia Cruz, boa tarde Vânia, Olá Zé Pedro, Vânia Carvalho, porque é que lhe chamei Cruz, como é que está? Chega-se à frente para aparecer, uma salva de palmas para a Vânia, Como é que é a tábua? Ora viva, música tão bonita, uma bonita, tão bonita, tão bem escrita, uma bachatazinha Zé Pedro, mas muito bem escrita menina Carvalho, Sim, para o nosso querido Jorge Marante, está de parabéns, está muito de parabéns, muito mesmo. Olha, vamos apresentar aqui os seus cúmplices, por favor. Do crime, aqui na bateria temos o Vítor, grande Vítor, parabéns Vítor, bem-vindo à tábua. Aqui no Teclado temos o David, ah, o David já é velho nisto, grande David, bem-vindo mais uma vez. E na guitarra temos aqui o nosso Tiago, o Tiaguinho. Caríssima amiga, há surpresas para este verão, novo single a seguir? Não, um single para já não, aqui ainda tenho que fazer a promoção do álbum. Muito bem, está a correr bem? Está a correr muito bem, sim, obrigada Zé Pedro. Concertos, para o próximo, queres promover? É mais para o verão, ainda não está assim muito certa as datas, mas podem sempre me seguir nas redes sociais. Quais são as redes sociais que a menina tem? Diga lá os seus nomes. No Instagram e no Facebook. Como é que se chama a Vânia Carvalho no Instagram, por favor? Vânia Carvalho Oficial, com dois Fs. Com dois Fs, senão fugia. E mais, e no Facebook está também? Está bem, sim, quer no Facebook e no Instagram é Vânia Carvalho Oficial. Muito bem, Vânia, muito obrigado por se ter juntado a nós, o Aqui em Portugal e a RTP agradece a sua presença, para lhe dizer uma coisa agora. Vem lá para casa, ali, ali, para a Câmara 1, que o intervalo é curto, mas também é merecido. Um beijo da tábua e uma salva de palmas para vocês aí em casa. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!